Já chegamos aqui na Janael, tá bom, pessoal? Eu vim deixar a Maria Alice aqui, porque a mãe vai queimar o lixo e faz muita, muita fumaça. Aí a Janael tá aqui, ó, com ela, né? Tá fazendo massagem na barriga dela, né, Janael? Aí cobri ela aqui, ó, tá com os peitos de fora. Faz massagem dela e tinha que correr pra cá, entendeu? Pois é. A Janael tá dormindo mal, Yuri. A sua irmã não quer abrir a porta. Nós viemos aqui só acordar o menino. A Janael deve ir brigar com nós, porque nós viemos acordar o menino dela. Mas enfim, gente, tô aqui na Janael. Vamos só esperar... Vamos esperar, não. Eu vou já descer pra mostrar pra vocês o fogo que a mãe queimou. O fogo não. O fogo que a mãe queimou, a doida. O lixo que a mãe queimou, tá bom, gente? E a Jana continua de arrumar mais a neném. Eu vou descer e ela vai ficar aqui. Né, Jana? É. E aqui na Janael tudo tranquilo, né? Igual lá na mãe. Tranquilidade. Bom, gente, já tô aqui no sol, né? Porque hoje é dia da mãe queimar o lixo. Hoje o sol tá bem quente, ó, como vocês podem ver. E eu vim aqui pra fora gravar a mãe queimando esse lixaral. Porque tem um lixaral grande, olha. Entendeu? Aí ontem ela não queimou porque não tinha muito sol. E hoje o sol tá meio grande. E as galinhas, as partes, faz tudo, mãe. A mãe tem que juntar tudo de novo. Tudo de novo. Cadê ela? Ela tá varrendo bem ali, ó. Né, mãe? Não, aí é pra... Esse outro aí, carlinha, é pra passar a vassoura, eu barrei. Ih, é? É. Ah, bom. Então fica mais fácil, né? A mãe quebra a vassoura aqui, né? É. Pois é, gente. A mãe quebra a vassoura e vai isso aqui, ó. Tá muito bom. Agora é só queimar. A mãe colocou já fogo, né? Porém, ela disse que não vai pegar no mato todo, porque tá molhado, né, mãe? A mãe tá aqui. Gente, ó, o sol foi muito pouco antes. Hoje foi o sol... Só foi da meia-dia pra tarde. E não vai dar pra queimar ainda hoje todinho. Porque não secou, né? Porque não secou. E... Olha aí o tanto que vai ficar ainda pra amanhã. Esse daqui, ó. Não fizer sol... Esse aqui ainda tá molhado. Tá muito molhado. Esse mato. Só aquele que pegou, somente. Só aquele ali, porque aquele dali já pega mais sol da meia-dia pra tarde. Uhum. Aí aqui, quando chega de três horas, não tem mais sol aqui de trás. É mesmo. Aí pronto. Tá aqui, ó. Aqui. Esse aqui não vai queimar, né? E depois é só passar vassoura aqui, ó. Vai em tudo. E fica top. E a Maria Alícia tá lá na Junael, tá bom, pessoal? E a mãe tá queimando aqui esse lixaral. Pra ver se queima. Tentando, pessoal. Eu risquei um de cada esse lixo, porque... Se chover, aí pronto. Aí vai ficar tudo cheio de cor de novo. Aí vai passar outro século pra queimar, hein, mãe? Se hoje chover, pessoal, não vai dar certo, entendeu? Porque se chover, vai ficar só pirão aqui. Mas enfim, quando for mais tarde, eu vou buscar neném. Vou buscar não, vou ficar lá mais velha, entendeu? Porque... Porque é que tá fazendo muita fumaça ainda. Ela só pode vir mais tarde. Esse daí não queima não, mulher. Ó. Pelo menos eu sei que esse aqui não vai queimar, porque tá muito molhado. Né? Olha, gente, a fumaça. Muita fumaça. Aí aqui, gente, ó. Aí esses outros sujos aqui, a gente pega a vassoura. A vassoura aqui do mato. Com o lixo e apanha, né? Aí a pessoa vai pra barrer, porque isso aqui não é lixo grande, é lixo pequeno. É. Aí não dá pra forrar, não. Mais grosso ela tirou. Mas o mais grosso eu tirei, ó. Eu a limpei e a juntei o mato. E tá aqui, pessoal. É ruim porque eu queria que queimasse hoje e não vai queimar. É. Não vai dar pra queimar, de jeito nenhum. Olha, a garrafa deu. Olha, o sol já sumiu, o sol. Já chegou com a lua, bem ali, ó. Enfim, né, gente? A lua tá clara, pessoal. Tá. A lua tá mercundia à noite. Menino, quero que veja o que... Ela tá lá ainda? Tá. Nossa. Naquele dia a mãe mostrou a galinha lá com lá. Pois é, gente. Tá desse jeito, né? Não, mamãe, tá grande demais aí, sabia? Tá. Vamos ver essa galinha. Caralho, tem duas galinhas de pintinho, hein, pessoal? E tem outra galinha deitada. Mas ela ainda não tá atirando. Ui. Já, mãe, tá muito mato, sabia? A mãe cai. Tá aqui, ó. Ó, caramba. Ela ainda sai, mulher. Tá aí, pessoal, minha galinha. Ai, não me se mato. Olha isso aí. Aqui os ovos dela, mulher. Olha. Olha. Olha aí, mãe. Gente, quando ela começar a atirar, Aí a Carolina vai filmar pra vocês. Olha, pessoal, é assim. Aqui a mina tá cansada de fazer vídeo. Eu alimpando os terreiros. Tem terreiro que não tem essa sujeira aqui, não. Porque ninguém vai tá limpando, arrancando o mato de enxada. É só passou a vassoura, varreu, jogou o lixo lá dentro do mato de novo. Mas aqui, toda vida que eu vou queimar, primeiro eu alimpo o mato, arranco o mato, ajunto pra poder queimar. Não é que todo mundo que mora em interior, gente, é ceboso, não. Que ninguém é ceboso morando aqui nesse interior, não. A pessoa tem um dia de ajeitar os terreiros. Que nem todo dia a gente tá barrendo terreiro aqui, não. Assim, quem cria que nem eu, é difícil tá com o terreiro bem limpinho. Porque você faz um lixo. E quando você faz aquele lixo, as galinhas vêm, espatifam tudo, pessoal. Olha, um dia e outro não. Nós barremos esse terreiro aqui da frente e o da cozinha. Amanhã pode olhar. Ué, mas vai sair daqui, né? Amanhã pode olhar, pessoal. O terreiro tá todo mundo de sujo de novo. Porque tem galinha, tem capote, tem pato. Olha aqui, pessoal. A Jana fez uma calçada de pedra aqui, né? Ficou muito, muito melhor isso daqui. Ficou top. O que a gente tá fazendo nesse sol, mulher? Deus que me defenderá ainda. Deus que me livre. A gente tá fazendo um frio. Bom, pessoal, já vim aqui na minha irmã buscar a Maria e a Alicia, tá bom? Porque o fogo já baixou, já parou de sair fumaça, certo? Então eu vim buscar neném. Aí eu tô aqui no terreiro da cozinha. Eu vou mostrar pra vocês uma vareda que tem aqui. Que sai direto na Lagoa Seca. Porém, eu não vou entrar na Lagoa Seca não, tá? Eu só vou mostrar por cima aqui pra vocês verem. Olha aqui essa vareda, olha. Quem me cegar muito, muito tempo vai ver que eu caminhava muito por aqui, né? Pra ir pra Lagoa Seca com a minha mãe. Só quem é das antigas vai lembrar, né? Mas por enquanto tá muito tampado aqui, olha. Tem muito mato, muito mesmo. Mas aqui quando chega no verão é tudo seco, gente, entendeu? A gente passa aqui de boa, não tem esses matos não. Mas enfim, né? Mas como eu já disse, né? Quem me cega há muito, muito tempo sabe que eu andava muito por essa varedinha, né? Eu andava muito por aí, pra ir pra Lagoa Seca. Porque é mais perto pra chegar aqui na mãe. Porque indo pela estrada é muito longe. E pela sua vareda é muito mais rápido, entendeu? Então é isso, pessoal. Solzinho, olha lá atrás, quente. Que é uma beleza. Aqui já é a noite, tá bom, gente? E eu tô arrumando aqui as coisas, né? Porque amanhã, como vocês sabem, eu vou pra casa. Aí eu tô arrumando aqui as coisas. E amanhã também começam as obras, certo? Da construção, se Deus quiser. Deus vai me ajudar pra me trabalhar muito, muito, muito. Pra eu conseguir fazer minha casinha. Já arrumei aqui essa sacola, olha. E ainda tem coisa ali, né? Tem que levar tudo, gente. Mas eu acho que não vou levar tudo, sabe? Porque depois o meu marido vem buscar. Olha, tem aqui ainda. Olha. Tô ajeitando tudo porque a gente vai bem cedo. Porque o homem que vai me levar, ele vai trabalhar lá também, sabe? Na construção. Então, ele vai passar por aqui pra poder levar a gente. E é isso, né, pessoal? Aqui são só os remédios dela, né? As coisas, tudo dela aqui, ó. Tá tudo aqui dentro. Aí eu já guardei tudo pra me levar. Esse negócio aí quebra. Aí eu guardei tudo pra levar. Aí as roupas estão aqui, né? Eu também vou tirar algumas roupinhas, gente. Porque já estão perdidas nela, né? Como esse macatão aqui. Eu tô guardando na sacola. Pra mim depois dar minha sogra de novo. Pra ela dar alguma pessoa que precise. Porque ela tá se perdendo muito rápido. Já coloquei também algumas aqui na sacola. Outras aqui. Esse paninho também vou levar, né? Já tô guardando tudo. Aí vou colocar isso aqui também dentro da sacola. Pra poder levar tudo, tudo. Nessa bolsinha também coloquei as coisas. E é isso. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se inscrevam aqui no canal. Ativa o sininho. Compartilha bastante. Me segue no meu Instagram. Vão lá no canal das minhas irmãs. Vai estar na descrição. Tanto da Junaíno como da Junaely. E é isso, né, gente? Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, vai começar a construção da minha casinha. E também, se Deus quiser, quando eu fizer a minha, eu vou começar a trabalhar mais e mais pra poder ajudar a Junaíno a fazer a casa da mãe, tá? Então é isso. Espero que Deus me abençoe muito. Que vocês continuem aqui comigo, me assistindo. Certo? Beijão. Obrigada por todos os comentários maravilhosos. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Beijão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.